Olá, boa noite. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória da liberdade econômica. Prevista no programa de governo, a medida tem como principal objetivo reduzir a burocracia, simplificar regras e facilitar a abertura de empresas no Brasil. Agora, negócios de baixo risco, como de corte e costura e sapateiro, por exemplo, não precisarão mais de alvará de funcionamento sanitário e ambiental. O linguajar meu, usado por muito tempo, tirar o estado do cangote, foi traduzido agora com um trabalho maravilhoso dessa equipe econômica e também da Casa Civil, que vai, no meu entender, ajudar muita gente no Brasil. Em especial, aquele empreendedor, aquele que quer empregar, mas tem medo. Hoje em dia, para você botar uma pessoa para trabalhar particular na tua casa, você fica preocupado com uma legislação um tanto quanto complexa e que prejudica quem quer empreender. E prejudica os dois lados, até quem quer ser empregado. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital disse que a medida provisória da liberdade econômica vai facilitar a geração de emprego e aquecer a economia do país. Nós estamos lançando hoje, instituindo, uma declaração com dez direitos para aquelas atividades de baixo risco não terem que passar pela mão do Estado. Nós vamos deixar que as pessoas possam trabalhar, possam empreender, possam gerar emprego e renda. O trabalho é um direito natural, é um direito inalienável e não cabe ao Estado autorizar ou não autorizar. Após o agravamento da violência na Venezuela, o general Augusto Heleno declarou hoje que a posição brasileira não vai mudar. O Brasil segue apoiando o presidente encarregado, Juan Guaidó, e espera que as Forças Armadas venezuelanas mudem de posição. Desde o início, o Brasil tem adotado uma postura bastante prudente, bastante cuidadosa, tomando a posição correta de apoiar o presidente Guaidó e vai seguir nessa posição, esperando os acontecimentos. Eles sabem que nós não vamos intervir militarmente. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto